Música Fala galera do nosso canal, posição de hoje aí, um ataque de homoplata partindo do controle lateral de seis apoios Posição tem que ser feita com muito cuidado, uma progressão muito rápida, vamos evitar lesões Os Bem galera, estou aqui no controle lateral de seis apoios, faço uma isca, botando o pé lá na frente Quando ela abraçar o meu pé, eu recolho a minha perna botando o joelho no chão Troco a posição do meu pé, mudando o braço dela para a minha perna esquerda Tiro o peso de cima do corpo e rolo em cima do meu ombro, atacando assim a chave de homoplata Bem galera, essa foi a posição da semana, não esqueçam de dar um like, compartilhar, marquem os amigos Até a próxima semana Os Tiro-se 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 Tiro-se